Este programa é livre para todos os públicos. Estamos entrando. Espera aí que eu não lhe ouvi, Carlos. Ai, que bonito! Ai, você tem que ajeitar o microfone do professor. A gente estava aqui, todo mundo, super atentos e atentas à nova abertura, né, Erika, do Paralelo 30. Lindamente produzida por Everton Cosme e Rafael Viana. Ficou, né? O trabalho é de Everton Cosme. Ficou lindaça. E representa, representa muito. Junto com a trilha, né, nossa música que iniciamos, fizemos a troca, começamos a utilizar essa nova trilha no aniversário do Paralelo 30, né? Dez anos de Paralelo no ar. E agora, já, integrando aí todas as modificações, atualizações da programação da FURG TV. Cenário novo no ar também. Não sei se o Andrazinho quer fazer o plano mais aberto, se é possível agora. Para mostrar, temos cenário novo, né, aqui no estúdio da FURG FM, FURG TV. Tá bem. Ah, confesso que me deixa... Não chega a pegar ali para baixo. Mas dá para ver, dá para ver. É, confesso que fico com saudade da arte do Tiago Madruga. Mas, com todo o meu respeito ao artista, é o cenógrafo da FURG que fez, né, o Gia Fonseca. Então, tá bem. Estamos estreando várias coisas novas na programação da FURG TV e FURG FM. Ficou realmente... Parabéns aos envolvidos. Muito bonito, aos envolvidos. Ficou muito legal. Gente, iniciamos assim, 11 horas e 5 minutos. Iniciamos o mês de abril e a primeira segunda-feira de abril é sempre dia de Observatório dos Conflitos do Extremo Sul, aqui no paralelo com a gente. Carlos Machado está aqui no estúdio e tem a proposta de fazer uma análise, de trazer a questão do golpe dentro do golpe, fazer aí uma memória, um resgate da nossa memória, que é necessário, né, Carlos? Pois, por vezes, a gente sempre diz que é necessário lembrar para que não aconteça mais. Bem, temos aí 54 anos, fez no final de semana 54 anos do último golpe, golpe civil-militar que tivemos no Brasil. E, bem, aconteceu, está acontecendo de novo, com outra conjuntura, com outra roupagem, mais um golpe, né, que estamos, o povo está sofrendo, está passando, enfrentando. Carlos vai falar um pouco sobre isso, vai falar mais um pouco do ciclo de debates que vai acontecer na FURG. Já divulgamos aqui na outra semana, mas vamos entrar um pouquinho mais nessa programação do ciclo de debates, que inicia, então, dia 5, junto com a aula inaugural da FURG e também com o show Elas no palco, né? Precisava falar tudo junto, misturado no mesmo dia. Seguindo uma programação, né, inicia às 5 da tarde, termina às 19, depois às 19 inicia a aula inaugural e às 20 inicia o show. Vamos fazer tudo isso juntos. Muito bem. 11 e 7, vou pedir para o Carlos dar um bom dia inicial, para a gente começar antes da música, por favor. Bom dia. Vou aproveitando, porque não foi planejado, mas os astros se articularam para que essas três atividades acontecessem no mesmo dia. Verdade. Apesar de grupos, pessoas diferentes, inclusive convidei os alunos de políticas públicas para participarem da aula da professora Cleusa, aula magna, e depois a gente conversar sobre isso, porque a reitora da universidade deu uma política e, por sua vez, tem toda uma proposta que também, a própria Andifes, inúmeras vezes se manifestou, só contra tanto o golpe como todas as medidas que vêm, inclusive tem algumas novidades aqui, do último do ministro da regulamentação, que depois eu vou comentar um pouquinho, antes de fugir do ministério, amanhã, no dia 7, até o dia 7, mas a princípio parece até amanhã, eles estão todos sobre isso. E também, como disse, conversar um pouco mais detalhes do golpe de 54 anos, que na verdade não é o golpe. Nós vivemos mais golpes militares no Brasil do que democracia, mesmo a democracia esta representativa. Então, e destacar, como colocamos lá, os aspectos políticos, sociais e simbólicos, ou seja, como eles produzem essas atividades, pegando o exemplo mais atual. Então, essa é a nossa conversa, sim, e outros aspectos sobre a corromptura que está acontecendo esta semana, conforme os jornais vão ser bastante tensas, conturbadas, debatidas, discutidas, que é normal da democracia, a questão é para onde vai se vá, se vai continuar a ilegalidade ou se reestabelece que está difícil a situação em função do próprio crescimento de grupos fascistas, cada vez mais descarado, ofensivo, e inclusive com o apoio das ditas forças de segurança para defender o sistema injusto que a gente vive. Interessante. Está bem, temos bastante coisa para conversar, então. Rafa, vou pedir a música inicial para a gente conseguir pegar o cafezinho, articular as ideias. Não sei se tem algo para além dessas agendas que a gente já deu agora no início do programa. Reforço, então, o ciclo de debates, o golpe de 2016 e seus efeitos para a democracia e educação no Brasil. Carlos vai falar mais, mas a agenda é esta no dia 5 de abril, então, essa quinta-feira, das 5 às 7 horas da tarde, iniciando com o tema Golpe, Ódio à Democracia e Desigualdade Social com Cristiano Engelk. Está bem? Em seguida disso, tem a aula magna, a aula inaugural da Universidade em 2018, no SIDEC Suas 19, e às 20 horas, também no SIDEC, show Elas no Palco com comigo, Paula Kirsti, Luciana Lima, Gilmara Colares, Grupo KIAI. Tem a parte da dança com Raquel Laurino e Ariel Lechistão. Só gente fraquinha, hein? E tem também a poesia com a Marcela Richter. É gratuito, todo mundo está convidado. Que legal. Todo mundo está convocado. Show de bom. E é necessário dizer que é o encerramento do Márcio Lilás na FURG, então, se faz essa conexão com elas no palco, trazendo toda a expressividade das mulheres artistas de Rio Grande, reforçando que o Espaço das Mulheres também é o Espaço de Destaque. Então, é isso. Pedir a musiquinha? Pode ser? Pode ser. Qual é, Rafa, a primeira música? Vamos começar com Orixas Atrevidu. Pode ser? Pode. Pode ser. Pode ser. É para a primeira música. É para a primeira música. Pode ser. E aí 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 E aí